MÚSICA Todo dia com você Raízes FM MÚSICA 3, 4, 9, 8, 7, 5, 0 Raízes FM Aqui quem tá falando é a Kátia, é Raízes, é sucesso! Galera, aqui é a Angélica, eu queria mandar um abraço pra todos os ouvintes, especialmente pra todos vocês da Raízes, continue assim gente, até mais! Maria Delias Fausto, é Raízes, é sucesso! Espere aí, faltou a sua mensagem! Anote aí e mande você também para o WhatsApp da Raízes FM, 996-677-412, 996-677-412